Oi gente, eu sou a Menina de Prata e hoje eu estou no meu banheiro e quando eu estou aqui no meu banheiro você já sabe que tem vídeo relacionado a cabelo Hoje eu vou ensinar para vocês uma receitinha bem potente de reconstrução é aquela receita bomba mesmo para o cabelo vai ajudar bastante na parte de reconstrução para quem faz cronograma capilar mas se você não faz, está vendo que o seu cabelo está sem vida, está precisando ter uma vida uma alegria, reconstruir ele, está vendo que ele está bastante danificado essa receita é perfeita para você também, tá bom? Vou começar colocando uma máscara, tem que ser de reconstrução porque assim vai se tornar uma reconstrução bem potente, bomba mesmo para o cabelo mas caso você não tenha uma máscara de reconstrução, pode usar outro tipo de máscara que vai ficar uma reconstrução potente, mas não tão potente assim se você usar reconstrução porque a máscara de reconstrução já é própria para fazer reconstrução já tem os nutrientes, tem várias coisas que precisa no cabelo essa daqui, ela é da Canetron Nutripol, reconstrução, várias proteínas põe a quantidade necessária para o seu cabelo, tá bom? então a medida de creme depende do cabelo se é grande, se é pequeno, médio põe a quantidade necessária eu coloco de 5, mais ou menos porque o meu cabelo suga bastante creme e ele é bem volumoso agora a gente vai colocar 2 colherzinhas de vinagre de maçã uma duas, eu coloquei nesse copinho vamos utilizar mel no caso, eu vou utilizar o meu de cenoura caseiro esse aqui eu fiz em casa vou deixar aqui no card para vocês, tá aqui no card e na descrição também no vídeo de eu ensinando a fazer esse mel de cenoura caseira de maneira super fácil, tá bom? prática mas se você quiser, pode usar o mel de abelha mesmo, normal que você tiver na sua casa, tá? tem que ser algum tipo de mel duas colherzinhas também e aqui está a nossa máscara olha, ela fica com a consistência bem rala e por isso a gente vai acrescentar um ingrediente que eu amo para ajudar na consistência na máscara e ajuda também para dar aquela hidratada dar um brilho muito bom vai ajudar nessa máscara nossa de reconstrução que é o amido de milho tá? a maisena a maisena ela é muito boa para hidratar mas eu utilizo ela às vezes em outras receitinhas de nutrição, reconstrução quando a minha receita fica mais aguadinha assim, ó porque eu não gosto particularmente quando fica assim porque escorre é mais complicadinho de passar então a amida de milho vai dar uma consistência bem melhor na nossa receita vai ficar muito mais fácil de aplicar no cabelo e aqui ficou a nossa misturinha para passar no cabelo tá vendo? ela ficou bem mais encorpada quando você for mexer, bate mesmo igual fosse bater um bolo assim, ó que aí o amido vai dissolver bem direitinho ela vai encorpar, olha eu coloquei cinco colherzinhas como de costume, eu vou lavar meu cabelo duas vezes com esse shampoo aqui que eu estou utilizando no momento da Toque Botânico shampoo de barbosa restaura o cabelo tá bom? então vai ajudar bastante para a gente poder fazer a nossa reconstrução já que ele dá parte de restauração também, tá bom? então vai ajudar muito eu vou utilizar ele ele é muito bom vou lavar duas vezes e volto para aplicar então vai ajudar o cabelo então vai ajudar o cabelo